E aí galera, boa! Tudo bom? Bem vindos ao meu canal! Para quem não me conhece, eu sou a Gley Scarolin, você está no canal Fala Gley. Aqui a gente fala um pouco de tudo, nós falamos de empoderamento pessoal, conselhos, carreira, relacionamentos, comportamento e etc. E os vídeos são sempre com o feeling inspiracional e motivacional para fazer a gente ter sucesso. Se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você ficar tendo novos vídeos, comentem, deixem like se vocês gostarem. O meu lema é, a gente se ajuda, mas não julga, está proibido de julgar esse canal que a gente está para se ajudar. Aqui vocês têm uma amiga, podem confiar e vamos nessa! E aí Gley, devo ou não devo emprestar dinheiro para amigos, familiares? O que você acha? Me perguntaram essa semana, sabe o que eu acho? Primeiro eu penso o seguinte, dinheiro é energia. O seu dinheiro, as suas finanças falam muito a respeito da sua produtividade. Dinheiro, gente, é energia. O dinheiro não é de ninguém. O dinheiro, ele é o número que está lá na conta bancária, que está na sua, amanhã pode estar na minha, e da minha pode ir para o fulano. O dinheiro circula, o dinheiro é um bem circulante. Mas quando a gente fala assim, o meu dinheiro, significa que nós produzimos, significa que nós temos propriedade sobre aquilo, porque foi algo que nós construímos. E por que eu acho que não é legal você ficar dando dinheiro assim, à torta e à direita? Porque dinheiro é energia. Eu não estou falando aqui sobre pessoas que estão passando por momentos de escassez. Por exemplo, você tem dinheiro, você vê alguém necessitado, você quer ajudar. Ajude, contribua. Esse não é o problema. O problema não é ajudar pessoas. O problema é quando você não entende que dinheiro é energia. Quando você entende isso, você vê o dinheiro de uma outra forma. Você tem que ter maturidade para lidar com esse elemento que é muito importante, que rege a nossa vida. Quem somos nós? O que nós podemos fazer sem esse elemento das finanças, do dinheiro? Nada. Então você tem que ser racional nessa hora. Por exemplo, te pedem dinheiro. Ah, me empresta tanto, eu preciso para resolver esse problema. Tive um previsto, fui pega de surpresa, não tenho esse dinheiro, por favor, me ajuda. O que você vai pensar a partir de agora? Você vai pensar dessa maneira. O dinheiro é energia. Eu não posso perder energia, à toa. Porque a gente sempre cresce com aquela coisa que, ah, não posso perder energia, perdi energia, me desgastei. O dinheiro é uma energia. Eu vou analisar se eu vou estar investindo, se vai ser um investimento, vai ser como se fosse uma aplicação, né? Ou eu vou perder dinheiro, ou eu vou perder essa energia. Você vai ter que analisar para você ter a resposta. Devo ou não devo emprestar o meu dinheiro para essa pessoa. E não tem problema nenhum você chegar à conclusão de não, não devo emprestar dinheiro para essa pessoa, ou de sim, devo emprestar dinheiro para essa pessoa. Quando eu falo que você vai investir, não significa que você vai emprestar e depois você vai jogar na cara, e você vai querer o dobro. Não é nada disso. É uma questão de inteligência, de você ver se aquela pessoa, ela também tem essa percepção de dar importância para as finanças. Não é somente uma pessoa que vê o dinheiro como um mero elemento. Porque quando a pessoa entende que ela precisa de uma força motora para se impulsionar, ela acaba mudando de postura. Ela acaba se empoderando, entendendo que, cara, eu produzo as coisas que eu preciso, eu produzo, eu sou uma pessoa ativa na minha vida. Então as minhas finanças dizem muito sobre a minha vida, dizem muito como nós estamos, como que nós lidamos com essa questão energética, como que está. Ah, se nós temos sempre problema financeiro, nós estamos sempre no negativo e a gente não faz nada para mudar isso, tem um problema. Eu não estou dizendo aqui, gente, imprevisto. Tem pessoas que passaram por momentos difíceis, que vêm já enfrentando baques na vida. Acontece, pode acontecer com todo mundo. Mas a gente precisa reagir e entender. É só isso, gente. Entenda que dinheiro é energia. Eu não quero que vocês fiquem a vida inteira achando que, ah, eu preciso ter dinheiro para comprar isso. Preciso ter dinheiro, blá blá blá. Se eu tivesse dinheiro, gente, a partir do momento que você entender e você ver o dinheiro como energia, você vai atrair coisas que você nunca imaginou. Coisas que você talvez pensa que, ah, agora eu nunca vou conseguir isso. Isso aí vai acontecer no futuro, não vai acontecer agora. Porque aí você consegue aplicar a lei da atração e consegue atrair as coisas para a sua vida. Então dinheiro não é só um número, dinheiro não é só uma questão de, ah, vou lá, paguei. Não é só isso. Dinheiro é muito mais do que isso, gente. Entendam essa questão e pensem. Ah, fulano me pediu dinheiro. E aí, Glide, devo emprestar? Não sei. Não conheço a pessoa, não conheço a mentalidade da pessoa, não conheço a postura da pessoa que te perguntou. Você tem que analisar aí. Mas a minha análise sempre em relação a escolher entre sim ou não, entre emprestar dinheiro ou não, é como a pessoa leva a vida. Porque assim, eu não perco energia, eu não perco tempo e eu não jogo o dinheiro fora. A partir do momento que eu decido compartilhar a minha energia com alguém, ela tem que dar valor. Ela tem que valorizar, ela tem que enxergar aquilo por menor que seja como algo importante. Às vezes a gente fica indignado, a gente ajuda uma pessoa e depois a pessoa não entende o que aconteceu com ela mesma. Somente pegou aquela questão, resolveu e depois partiu pra outra. Aí vira numa bola de neve de novo, precisa de novo e fica numa coisa que a gente acaba ficando preso. E aí depois você não tem mais energia nem pra você. Porque você tem que ajudar uma pessoa que não tem a mesma visão de mundo que você. E aí é complicado. Então, gente, eu acho que não tem resposta. Esse tema de vídeo, ele é um pouco confuso. Porque tem aquela questão de que, ah, sou pão dura, não gasto, não empresto. Não é questão disso, eu acho que é uma questão de percepção. É como você vê esse elemento, como você vê o dinheiro. Eu vejo o dinheiro dessa forma, é energia. A minha energia é algo preciosa que eu não compartilho com qualquer um que não sabe dar valor. Que não vai saber cuidar de uma coisa que é muito esforçada, uma coisa que é muito difícil de gerir. Entende? E também não se trata de um discurso de, ah, porque tem que ser rico, tem que ter dinheiro, não pode prestar, isso, aquilo, outro. Não é questão disso, eu acho que é uma questão de percepção. Eu acho que nós devemos sim compartilhar nossa energia com pessoas que de fato precisam de um empurrãozinho. Às vezes aquele seu amigo tá lá, cabe de baixo, na pior, tá precisando porque ele sempre foi uma pessoa ativa, mas aí a vida deu uma rasteira nele. Pegou ele com um imprevisto que ele não esperava. Você sabe que ele corre atrás. Logo, vale a pena você ajudar, você dar essa força. Porque da manhã ou depois ele vai estar bem de novo. Ele é uma pessoa que se esforça, que tá sempre ativa. Entende? Então, nesses casos, vale a pena. Porque aí você vê que você tá dando energia, entendeu? Essa é a questão. Você não tá dando dinheiro pra ele, você tá dando energia. Toma aqui, ó, vai lá. A quantia que você tá emprestando pra ele é um empurrãozinho, vai lá. Não fica assim não, você é mais do que isso, prossiga. É nisso, é nesse aspecto que eu falo que o dinheiro é energia. Porque o dinheiro é algo que impulsiona quem quer andar pra frente. Eu não posso compartilhar minha energia com quem não quer fazer nada. Com quem não quer pegar essa minha energia emprestada pra ir atrás da sua própria energia. Não dá. Quando você identifica que a pessoa não vai prosseguir, que ela não vai tentar melhorar, que ela não vai em busca da própria energia, né, do próprio dinheiro. Aí é muito complicado ajudar, é muito complicado fomentar essa ajuda. Você ceder ajuda financeira a essa pessoa. Porque aí você vê que vai ser em vão. E aí vai ser trabalho perdido. Eu acho que a gente tem sim que levantar pessoas que estão caídas. A partir do momento que a gente identifica e que a gente sente que essas pessoas vão prosseguir suas vidas. E depois vão melhorar, vão sair dessa situação. Aí é maravilhoso. Aí, né, no final você vê que você ajudou a pessoa. E você se sentir feliz por ver que a pessoa prosseguiu, por ver a pessoa bem. Porque eu acho que escassez, sofrimento, déficit financeiro é terrível. É um dos males que mais machucam, né? A gente querer alguma coisa e não poder. Então, eu acredito que a gente tem que ver a questão do dinheiro mais do que uma questão de poder. Eu vou lá no shopping, eu compro, eu como. É mais do que isso, gente. É energia. E energia atrai. Uma coisa chama a outra. Eu costumo dizer que dinheiro chama dinheiro. E a gente tem que ver esse elemento com muita inteligência. Não dá pra você banalizar. Não dá pra você também colocar como algo intocável. Não dá pra você valorizar o dinheiro e esquecer de coisas que são úteis na nossa vida, né? Como boas relações, amor. Não dá pra você colocar o dinheiro acima de tudo e acima de todos. Não dá pra você fazer isso e também não é recomendado. Mas você tem que ter inteligência pra lidar com isso. Você tem que entender que a sua vida financeira e as suas finanças dizem muito sobre a sua vida. Dizem muito como as coisas estão andando. Se as coisas estão boas ou não. Como você tá vendo isso. Então, eu acredito que você precisa sair um pouco dessa caixa que nós, pessoas, seres humanos, temos. Essa ideia já formada de que dinheiro é poder. Dinheiro é poder. Mas o dinheiro, ele é poder que tem que ser sempre. Tem que ser uma coisa em ação. Uma coisa sistêmica. Não dá pra eu somente poder comer hoje. Não dá. Não é legal eu somente poder ir ao shopping hoje. Porque o poder, ele também é limitado. Mas a partir do momento que você traz essa questão, né? Você converte pra questão energética. Você vence tudo. Você, uff, como um foguete. Porque aí você não tem mais freio. E aí é só avançar. Só avançar e conquistar. Porque quando nós sabemos manusear a energia, gente. Não tem pra ninguém. Por isso que eu falo. Dinheiro é energia. E sempre que você tiver uma coisa material. Traga pra essa questão energética. Reflita. Coloque em prática a lei das aderações. Você vai ver que é imbatível. Isso eu garanto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho pra você chegar tendo novos vídeos. Comentem. Deixem like se vocês gostarem. O meu lema é. A gente se ajuda, mas não julga. Tá proibido julgar. Aqui a gente tá pra se ajudar. Se empoderar. Se edificar. Me siga também no Instagram pra gente ficar bem pertinho. Um beijo pra vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.